salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aprendendo um pouco sobre assembler para o z80 dessa vez a gente vai estar utilizando os sinalizadores que a gente viu no tutorial passado as bandeiras flags para aprender a fazer comparações operadores matemáticos maior menor igual beleza etc e a gente vai criar um programinha aqui que usa isso a gente já aproveita e aplica aí ok belezinha mais uma vez os computadores que usam o z80 tem muita coisa né e aí e aí Beleza, vamos iniciar nosso programa aqui em 30.000, vamos carregar o valor 2 para o A para a gente utilizar o nosso print, chamando aqui a instrução no endereço 1602, vamos chamar a nossa funçãozinha aqui, função bem simples, dá para criá-la agora, 20, ela vai passar um valor para o A, vou colocar aqui 48, que é o número 0 na nossa tabelinha, ao invés de colocar 10 e hexadecimal, eu vou pôr 16, que é a mesma coisa, finaliza aqui com o return, beleza, isso aqui já vai exibir para a gente o 0, como a gente viu no tutorial passado, deixa eu mostrar aqui a tabela, a gente tem 16 colunas, de 0 até F, e aqui eu tenho 16, 32 e 48 posições, ok, aqui dá 30 e hexadecimal, é a mesma coisa que 48, vamos tirar a prova 40 aqui, 30 em hexadecimal, é o mesmo que 48, ok, é a 48ª posição, a gente encontra o 0, nosso primeiro número, e vai até o 9, depois segue aí os caracteres, então agora se eu executar, aqui é o número 1 né, 1601, finaliza aqui com o return, vamos testar, joia, 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 a gente já fez isso né, apareceu aqui o número 0, na sequência, eu vou copiar a nossa função que exibe o 0, vou fazer a mesma coisa aqui do tutorial passado, vai exibir o 1, beleza, primeira 0, segunda 1, só para a gente fazer um teste, se for verdadeiro, falso, etc, etc, então beleza, a gente vai criar duas posições de memória aqui, chamar aqui de número 1, vai guardar ali pelo nosso database, o valor que a gente quiser, vou colocar aqui 5, o que a gente quiser não né, até 256, e o número 2, eu vou colocar aqui o número 9, beleza, vou pedir para exibir para a gente o valor do número, número 1, vou guardar ele dentro do A, mas tem que ser o conteúdo, então a gente põe entre parênteses, inicialmente ele tem o endereço, beleza, deixa eu mudar o nome aqui para print, só para a gente exibir, ao invés de load, eu vou estar adicionando 48 ao 5 ali, a gente vai ter o número 5 certinho, ok, se eu colocar o número 2, vai exibir o 9, vou testar aqui para ver, bacana né, nossa função ela só exibe um caractere, isso é um problema, se eu precisar testar um número maior, não vai ter jeito, e é exatamente isso que a gente vai fazer, nós vamos criar uma função que exibe uma centena aí, por exemplo, deixa eu voltar aqui como estava antes, agora a gente vai testar os nossos comparadores né, eu vou comparar o conteúdo ali do número 2 com o conteúdo do número 1, só que eu não posso fazer assim, eu não posso passar o número direto para o comparador, eu preciso passar por um registrador primeiro, então eu vou cartar os únicos que a gente pode fazer isso aqui, é o HL e o A, eu vou utilizar aqui o HL, porque a gente já está usando o A aqui embaixo, então eu vou passar um número para o HL, é um endereço, número 2, e aqui eu pego o conteúdo de HL, entre parênteses, beleza, agora eu vou estar comparando, o 9 com o 5, ou seja, eu vou estar tirando o 9 de 5, vai dar um número negativo, vai dar menos 4, e dessa forma o nosso carry vai estar acendendo né, eu falo acendendo, mas ele vai virar 1, apagado é o 0, beleza, a gente tem menos 4 aqui, a condicional, ele vai pular, jump 0, 0, se for 0, ele exibe 1, se não for 0, ele vai pular ali para o print 0, falhou aí o nosso teste, beleza, com o sinalizador Z, ao invés de eu chamar com o call, eu posso vir direto com outro jump, jump sem condição, eu já chamo aqui o print e finalizo o programa, beleza, a gente economiza a linha a linha aí, porque o return já está dentro das funções, ok, vamos testar para a gente ver aí, ah, aqui faltou uma virgo, vamos testar então, Belezinha, deu 0, porque aqui não acionou o nosso Z né, então deu 0, ficou devendo 4, se eu alterar aqui, eu vou colocar 9 em cima, vamos testar, 9 menos 9 é 0, agora sim, vai dar 1, Belezinha, acionou ali o nosso Z, deixa eu voltar como estava, e é isso aí, eu posso colocar o valor direto aqui, dar a mesma, é que a gente não pode controlar, né, pelas variáveis, pelos registradores, que é uma constante, importante, deixa eu voltar como estava antes, e é isso aí, o que a gente fez aqui, a gente verificou igualdade entre o número 1 e o número 2, se eu colocar o N, eu vou estar verificando diferenças entre o 1 e o 2, ok, se eles são diferentes, já são duas instruções de comparação aí, o nosso assembler Z80, bom, agora eu quero maior e menor, para isso, eu vou utilizar o carry, beleza, como o resultado é menos 4, é negativo, o nosso carry vai estar acionado, vai ser verdadeiro, vamos testar aqui para ver, joia, joia, acionou ali o carry, beleza, e o que significa isso, significa que o número 1, 1 é menor que o número 2, se eu colocar o não carry, é o oposto, vamos testar aqui, ó, 0, inverteu, né, deixa eu colocar aqui o inverso, e agora eu vou inverter, vou colocar 2 embaixo e 5 em cima, tá, ao contrário, agora a gente vai verificar se o número 1 é maior que o número 2, ele é, deu 1 ali, beleza, dessa forma a gente tem as 4 operações de comparação, beleza, agora é só utilizar aí nos nossos programas, eu vou remover tudo aqui, vou fazer o nosso programinha, eu vou simplesmente enviar o número, e pedir para exibir ele, mas aqui eu estou colocando um número bem maior, né, 215, a gente só tem um carácter, a gente vai precisar fazer uma função que exiba os demais, então vamos vir aqui de novo, vou colocar o nome como estava antes, vou colocar para adicionar 48, se eu testar já vai dar um erro, né, apareceu delete e interrogação, nada a ver, beleza, não tem esse valor na tabela ali, né, ou tem a interrogação, beleza, então vamos tratar aqui a nossa função, levar aqui para baixo, eu vou chamar ela aqui com uma outra label, vai ser printn, que é o nosso número, ok, aqui em cima eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar os algarismos que a gente vai utilizar, o primeiro aqui vai ser o b, vou iniciar ele com zero, para não atrapalhar o programa, e vão ser as unidades, vou usar o d aqui para as nossas dezenas, ok, e o c para as nossas centenas, belezinha, aqui embaixo eu vou criar uma label que vai fazer essa decomposição aí dos valores, e vai ser o seguinte, eu vou comparar o conteúdo de a com 100, beleza, aqui ele é 215, ele é maior, eu não preciso dizer que é o a, só põe o valor aqui, ele já vai comparar com o a, beleza, embaixo vai ser o seguinte, se caso ele for maior que 100, maior ou igual, eu vou chamar uma label para nossas centenas, deixa eu colocar aqui maior, e vou criar essa label aqui embaixo, ela vai tratar para a gente a variável, simplesmente ela vai tirar 100 de a, ok, quando você não diz qual é o registrador que vai subtrair, já é o a, embaixo eu vou estar aumentando 1 para a nossa centena, a gente tem uma centena agora, finaliza ali voltando para o decompose, nós vamos continuar decompondo, ele vai vir aqui, vai perguntar se é maior ou igual a 100, é, porque era 215, agora ficou 115, então ainda tem 100, ele vai chamar a função de novo, vai tirar mais 100, vai ficar só com 15, beleza, depois ele vai ver que não é maior, ele vai pular, vai para debaixo, embaixo a gente vai comparar com 10, vão ser as dezenas, a mesma coisa para as dezenas, se for maior ou igual a 10, eu chamo uma label para nossas dezenas, que também vai fazer a mesma coisa, a gente vai estar removendo 10 de a, do nosso número, vou incrementar a dezena, agora a gente tem uma dezena, ok, temos duas centenas e uma dezena, chamo o decompose novamente, vamos verificar se tem mais 100, se tem mais 10, como não tem, o que sobra são as unidades, então eu não preciso testar, eu venho direto e guardo ele em B, porque eu vou utilizar o A para outras coisas, eu não posso perder esse valor, aí embaixo o que eu vou fazer, vou passar a centena para o A, para a gente poder exibir, tem que exibir nessa ordem, chamar aqui o print N, vai exibir as centenas para a gente, são dois, dois de 200, terminado aqui, eu vou passar as dezenas para o A, vou chamar o print, vai exibir ali o 1, a gente só tem uma dezena, e por fim, a gente vai fazer as unidades, vamos passar a nossa unidade, que está guardadinha ali em B, para o A, e vamos exibir ela também, beleza, finaliza aqui o return, e está pronta aí a nossa funçãozinha, que exibe algarismos, três pelo menos, se o pessoal quiser fazer mais, já sabe a lógica, apesar que a gente não vai poder testar muito, porque o máximo de um byte é 255, então, ter as centenas já está bom, vou testar aqui, eu vou tirar daqui dessa memória, e vou passar o valor direto aqui para o A, 215, vamos testar para ver, joia, joia, exibiu ali 215 para a gente, funcionou o nosso programa, está complicado fazer isso aqui em assemble, não é? Dei uma pesquisadinha aí, não achei nada, aqui, 185, beleza, funcionando aí o nosso programinha, joia, aprendemos aí, o maior, o menor, igual, diferente, e aplicamos em um programa, que vai ser útil para a gente fazer testes, testar a variável, saber o quanto tem, o quanto não tem, e é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, quem gostou, dá um like, inscrevam-se aí no nosso canal, e até a próxima galera, com mais programação, deixa aí sugestões aí, do que o pessoal quer ver, nos próximos vídeos, beleza? valeu!